É preciso encontrar A qualquer maneira A solução Para salvar A natureza Estão destruindo O verde Sem piedade Até as plantas Estão sofrendo Sem defesa Tem que parar Com essa chama Da matança O verde é vida Também nossa esperança Ele precisa Da nossa delicadeza Perto de casa Eu vi um tronco caído Eu fiquei triste Cheguei perto Pra olhar Estava brotando Um galho Como se fosse Pra muitos frutos Fartura lá no pomar Era mangueira Parturenta demolida Parturenta demolida Estava morrendo Totalmente esquecida Até parece Que vi a planta chorar Então gente Projeto Conhecendo Formosa Muitas vezes a gente traz Coisas boas Igual vocês sabem A gente vai nas cavernas A gente vai nas cachoeiras Mas conhecer Formosa Nós temos que conhecer também os problemas E aqui Onde nós estamos É um dos problemas Que todo ano se repete em Formosa Hoje Enquanto nós estamos aqui filmando E tem um fogo pegando aqui atrás de nós Uns quatro focos de fogo Está tendo nesse exato momento também Ali na região do Itiquira Outro foco de fogo É onde agora eu pergunto De quem é a responsabilidade Aqui atrás de nós Nós temos a área do Exército Brasileiro 64 quilômetros quadrados Fechados e impedidos De nós entrarmos pra poder Inclusive ajudar a apagar um fogo Entretanto de outro lado Nós sabemos que o Exército Brasileiro Tem maquinário E que poderia sim Sair cortando este fogo Com os maquinários que eles têm E acredito eu Não sou técnico Mas já morei na roça Colocando fogo de encontro Pra conseguir realmente Extinguir a chama De outro lado Eu sou um professor E eu queria que você deixasse aqui No comentário Como ensinar nossas crianças A não colocar fogo Como ensinar as nossas crianças A preservar o meio ambiente Às vezes Pode pensar que estou aqui Trazendo uma matéria trágica É uma matéria trágica mesmo É um fogo Que está pegando Na nossa região Aqui nós estamos Na cabeceira do Rio Preto Léo Lince batizou Formosa Como o berço das águas A cabeceira do Rio Preto Que supre a bacia do São Francisco Está pegando fogo Está pegando fogo A cabeceira do Indaiá Do Itiquira Que supre a bacia do Tocantins Está pegando fogo Formosa Berço das águas Ou central do fogo Desculpa Sou Formosa ensinado E o projeto Conhecendo Formosa Não é pra conhecer apenas as belezas É também pra conhecermos os problemas E tentar achar alguma solução Eu, professor Samuel Não tenho solução para esse fogo Mas você que está assistindo esse vídeo Comente aqui nos comentários É com pêsamos É com pêsamos Nós falamos de trabalho tão lindo Feito por empresa igual o Eco Bocaina Mas só que o Eco Bocaina Hoje está pegando fogo Não por causa do que eles fizeram Ou deixaram de fazer Mas por causa de fogo na serra Como? Como iremos conscientizar nossos alunos A respeito do fogo? É essa a pergunta que eu quero deixar E com vocês Um pouco do nosso trabalho e da nossa luta Faltura lá no pomar Era mangueira Farturenta demolida Estava morrendo Totalmente esquecida Até parece que via planta chorar Até parece que via planta chorar Farturenta Só que. Farturenta Obrigado.